3x3 Amigo, eu queria tanto com essa abelizinha do Médio Que coisa deixa aí? 3x3 3x68 Caiu, pega Caiu Eu tô com as costas pra um ano pra você agachar É o que? Se me filmar, eu vou quebrar o telefone O que tá te filmando? Não, se me filmar, eu falei, meu amor Mas quem quer te filmar? Ótimo que não queira Se me filmar, eu vou quebrar, isso que eu disse Poxa, você quebra, você tá no móvel, ó Quebra aí, pô Então se você é fodão mesmo Me filma pra você não ver Ninguém tá te filmando Esse é blogueiro, cara, é blogueiro Ninguém tá te filmando Foda-se Tô filmando eu, colega Se me filmar, eu quero Pra que essa ignorância? Cadê o respeito? Calma, meu amor Não, ninguém tá te filmando Poxa, quem tá te filmando? Você tá aqui do meu lado assim, ó Poxa, mas é a Libra e a Bita, eu tô filmando Ele tá filmando o meu aqui, ó Eu tô com braba Ninguém tá te filmando não, colega Viado, não vai quebrar o telefone Eu quero ser um cachorro se ela quebrar o telefone Não quebra, não quebra o telefone Você não quebra, né? Você não quebra Ninguém quer te filmar Ninguém quer te filmar Não vai filmar Ô, ô, colega, ninguém vai te filmar não Tá no nosso conteúdo, tá na nossa vida Ninguém quer Duas H-3 do pescoço, você não quebra Para com isso, colega Pra que essa galera A vida hoje, quanto mais amor, melhor Prenos recalque nessa vida Mas não é recalque É o seguinte Pra que agressão? Pra que quebrar? Pra que destruição? Pra que? Essa vida é tão... A gente já é fodido A gente é tão fodido Pra que? Pra que mais destruição? Por que a gente não planta o amor, o bem? Não é verdade? Não, mas você não tá. Não, ninguém tá te fumando. Quanto mais o bem nós plantar, melhor a gente vai ser feliz. Entendeu, colega? Vamos ser felizes. Ninguém tá te fumando, amém, Jesus. Pode confiar. Tá bom? Não tô, pode ficar tranquila. Tá bom? Pode ficar tranquila, amém, Jesus. Tá bom? Então tá bom, vamos embora, vamos comer, vamos se alimentar. Vamos plantar o bem, pôr o bem? Vamos, vamos. Vamos plantar o bem pra pôr o bem? Aí, ó, você. Ela tá brava, vamos dar uma olhada. Ela tá brava. É. Amém, Jesus, vamos ficar... Eu só quero paz, eu só quero ser feliz, entendeu? Eu não quero crescer com ninguém, não quero ganhar com ninguém.